E aí, vocês estão preparados pro vídeo de agora, gente? Que é o quê? É só aquela palhaçada, aquela risaiada Porque é um vídeo de um canal novo aí que a gente acabou de conhecer Que a gente conheceu quando? Ontem, de ontem, de ontem Gente, tem pouco tempo que a gente conheceu e esse canal é maravilhoso Que traz uns memes assim, que eu fico misericórdia Oiê, eu sou o Vinícius, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de menino, trazendo hoje pra vocês é esse daí mesmo A continuação lá do vídeo de ontem e ontem Que a gente teve que dividir ali no meio Por quê? Porque começou a me dar uma dor de cabeça Que se eu continuasse, a minha cabeça ia explodir no meio da gravação, né? Então hoje vai ser o quê? Te desafio a não rir desse vídeo Então se você não viu a parte 1 Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui Eu vou deixar no finalzinho dele a parte 1 pra vocês Porque essa daqui é a parte 2, como eu já falei E aí vocês assistem lá depois de assistir esse daqui Que eu acho que não tem muito a ver esse negócio de parte 1, parte 2 Pode assistir o 1, pode assistir o 2, pode assistir o 2 ou 1 E vai dar do mesmo jeito Então se você curte vídeos assim, de memes Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Porque sempre a gente posta um videozinho de meme Às 21 horas aqui E também ativa esses sininhos Pra receber todas as notificações de vídeos aí Que a gente postar pela frente E botando aquela meta de likes, de 500 likes E bater nessa meta Eu vejo que vocês estão gostando E faz com que o YouTube também pegue E divulgue pra muito mais pessoas Aqui da plataforma Mas enfim, gente, bora lá E como eu tava falando O canal aí que a gente tá trazendo esse vídeo É o canal do Universo K-Pop E se você ainda não é inscrito nesse canal Eu convido você pra se inscrever Porque é uma coisa assim tão maravilhosa Eu já parei, eu já assisti um vídeo A gente já assistiu um vídeo aqui no canal E agora a gente tá passando pro segundo vídeo Que eles estão fazendo Que é uma coisa assim que vicia De um jeito que você não vai parar Eu tô falando sério, não vai parar E já tem a parte aqui, ó Que eu já tô de butuca de olho nesse hashtag 52 Que vai ser o próximo que a gente vai trazer Aqui pra vocês E outra Se você tem um vídeo aí específico E tem o link tudo direitinho Manda aqui nos comentários Que eu posso trazer o seu vídeo Às 21 horas Quem sabe, né? Que eu passo o olhinho ali E se eu falar Opa, gostei Acho que é bom trazer pra todo mundo assistir Eu pego e trago E ainda mando um beijo pra você Especificamente Que mandou aqui pra gente Lógico que você tá ajudando a gente, né? Então, agora Já falei Não, ainda não falei Se você não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho pra receber os vídeos futuros deles E deixa o likezinho aqui E agora sim, bora lá E a gente parou como? A gente parou Na... Na revoada dos periquitos lá, né, gente? A gente parou lá no... Nesse daqui, ó Dos encontros de Butter Com Dynamite e... Qual que foi o outro? O outro... Pera Foi Butter Foi Butter Dynamite E... Spring Day Agora deixa eu colocar o solzinho aqui Que eu tinha esquecido que eu tinha tirado Mas enfim Só os gritos, ó O que que a gente já começou Assistindo aqui? Quem que tava dentro dessa panela? Do nada Tô uma criança Tô uma panela enorme Em cima do fogão Tá Parece mesmo O abdômen do game Parece aquele pauzinho Assim, grudadinho no outro Verdade Meu Deus do céu A família Que família é essa? Ai, voltei de... Não, voltei de... Eu acho que voltei demais Pera Ai, eu não consigo colocar na família Ai, eu vou voltar na família de novo Porque eu não consegui enxergar Nossa, voltei tudo Pera Vou ficar preparado pra pausar Um pãozinho assim Que a gente queria Tá com medo, né? Mas... Gente Olha o guinho Em miniatura Que coisa mais linda Agora é que eu vi Eu falo assim Ah, são pessoas diferenciadas Que estão aqui Mas, gente É o Nan Com o papai O Jin A mãe O... O Guinho O Zerope O Tae E o... O Jimmy Ué, cadê o Jungkook? Faltou o Jungkook? Pera Um, dois, três, quatro, cinco, seis Faltou um aqui Gente Tinha que colocar a carinha Dessa menina aqui Como o do Jungkook, né? Que faltou Mas olha a cara do Tae Que, tipo assim De demoníaco Que vai fazer E vai cagar Na perna do Paele Agora Ela Ela Dessa Mãe Tô toda arrepiada Bicha Acabei de acordar Bicha Eu sonhei Bicha Que eu tava no bic Prode Brasil 2022 Bicha Eu chegava na casa Sabe quem tava lá Bicha A Carminha Bicha De Avenida Brasil Mano Ela chegava pra mim Falava bem assim E aí loira Que seja nada E eu pensava bem assim Pia Que rapariga Eu vou cuspir no café dela Igual a Nina fez na novela Ela vai ver Aí, mana Aí a gente vai fazer As provas do líder Né Eu ganhei Mano A liderança Aí a Carminha veio tirar onda comigo Falando bem assim, qualquer coisa me bota no paredão Aí eu respondi bem assim Pois tu tá no paredão e tu vai voltar pro lixão E ela respondeu, qualquer coisa eu chamo meu marido Tufão Aí a Juliette, mano, chegou com a Nina Começaram a brigar, meteram a porrada na Carminha Aí, bicho, do nada a Carol Conká chegou Me deu uma chicotada com a amiga dela Aí, mano, eu acordei, bicho Era um sonho dentro do sonho, bicho Eu acordei gritando, mano, a Carminha chegou e falou bem assim O que é que aconteceu? O que é que eu chame o segurança do programa? Eu falei, vai pra puta que perdeu Eu tava na cara dela, bicho, eu falei, respeita a mamacita, rapariga Aí fui expulsa do programa, bicho Gente, que dura aleatória foi essa Nesse sonho dessa menina Cristo amado, me inspirou o Carminha Tufão, a Nina A Juliette A mamacita lá da Carol Conká Gente, que coisa mais aleatória Foi Tipo uns sonhos que a gente tem assim do nada Mas olha, esse daqui foi profundo Que ela tava sonhando dentro do sonho e acordou no próprio sonho Vocês entenderam? Porque eu não entendi muito Entendi mais ou menos Você aceitaria ganhar um milhão Sendo que sua mãe fosse ver tudo que você já fez nessa vida Ah, aceitaria Hum Bem pobre aqui mesmo, tá bom Você é pobre legal, sabe? Ah, eu aceitaria Tudei, depois eu pegaria meus um milhão Beijo, mãe, tchau, fui Se o BTS trabalhasse no Google Eu tenho certeza que esse povo que tá pesquisando de aquilo Não tem nada pra fazer não, minha mulher Porque olha o tanto de pesquisa A água engorda Engorda sim Beba coca-cola que faz bem pra saúde Eu tenho que responder isso aqui mesmo A pessoa tá pesquisando como é que frita um ouro, minha gente Como ganhar dinheiro sem sair de casa Sem fazer nada Menina, eu tô pesquisando uma coisa que eu já pesquisei Mas tem umas pesquisas que eu vou te contar Pesquisando se o tocantins faz frio Faz sim, amor Leve casaco, lá faz menos 3 graus Ave Maria Ai, tem uma louca dos signos aqui, mulher Deixa eu ver Ah, tem que ter a louca dos signos aí, gente Água Não sei porquê Não tô falando que engorda Pelo amor de Deus, água não engorda, gente Mas eu sou uma pessoa que tipo assim Quando eu tinha lá meus 80 quilos Que hoje em dia eu tô no 3 dígitos Então, olha, tá bem longe Do sonho ali de voltar de novo pros dois lá dos 80 Eu fazia o quê? Não bebia água, não fazia nada Porque eu ia pra piscina de manhã Aí eu deitava Olha o que eu fazia Olha que perturbado que era eu Eu deitava de barriga pra baixo Esticava meu corpo de madrugada Bem esticado Pra no outro dia Minha barriga tá bem assim Chapadinha E eu não bebia nem água Porque se eu bebesse água Minha barriga ia dando chapada Eu ia fazer uma bolota Fim pra frente Ai, gente Não tem nada a ver com a água É, tem a ver com a água também Mas foi só uma história assim Que eu lembrei que agora Quando relacionada à água Que eu fazia, gente Que se beber água engorda Meu pai amado Sendo que a água Gente, beba água Bastante Isso aqui não engorda Ela limpa até o seu corpo inteiro Dá certo com ela Dá certo sim Vai com teu sofrimento Menina tem produto até pra crescer o bigolim Meu Deus, passada Como passar em concurso público sem estudar Menina ainda existe concurso público Marca da de Deus e de Cristo Como hackear o WhatsApp Olha, gente Tem mulher aqui querendo saber Se o marido trai ela Passada E mal sabe ela Que o marido dela tá pesquisando aqui Como é que fazer a chuca, mulher Meu Deus Tá coitada aqui Eita Esse final se foi diferente Olá Tem bolinhas de queijo na área Dá pra notar Pelo meu andar Meu irmão Eu adoro queijo Sem exceção Seja quem for Não importa onde for Quero bolinhas de queijo Bolinhas de queijo Ah, 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 ah Na minha barriga Venham bolinhas Ah, 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 ah Comer pra viver Todos nós ficamos surdos Aqui nesse final agora Com o Alves do Esquilo cantando Gente Podia colocar o Jungkook Também junto, né Quando se trata de comida Jin e Jungkook É o próprio Alves Colocar o Jungkook junto ali Porque o Jungkook é o outro Que come, come, come Parece um saco furado Que não para a comida Dentro dele de jeito nenhum Gente E o bichinho É o que? Magro Não engorda nem Nem a ponta do cabelo Amei Que eu voltei Na hora do grito Ai De novo Fiquei surdo É o que? Pera Falou de pêssego Eu peguei meus pêssegos Na georgia Na georgia Na georgia é foda Na georgia O que você sabe Sobre rolar nas profundezas? Eu tô só chugando assim Gente Não conheço, tá? Eu faço nem ideia Quem são eles Misericórdia Johnny Ah Ah Gente, sempre que eu não vejo ele falando assim Ah, eu vou levar da tataruga Pelo amor de Deus Não Não Esquece desse momento Da tataruga falando Mas não tem como Para de rir do seu amigo Ele não é mais meu amigo? Quer enganar quem, bebê? Você é meu melhor amigo Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe da minha vida Tipos de homens que existem Homem Homem Nescau Ah, pronto Lá vem Homem Nescau Nescau Energia que dá gosto Homem Bombril Mil e uma utilidades Homem Red Bull Te dá asas Homem Brahma O número 1 Homem Havaianas Todo mundo usa Homem Maisena Você mexe Ele engrossa Homem Meu Paia Deixa quieto Olha Eu ia falar um negócio aqui Mas eu acho que vocês já Vocês já pensaram que pode ser Eu não posso falar umas coisas Senão o YouTube vai Vai dar na minha cabeça Vai tirar o contrato O cara vai Toma Só vai ser um toma Na minha cabeça Porque eu nunca mais vou ver canal 0800 É grátis Ah, pronto Falou que não vale nada Chamou de graça Mas não tá valendo nada, meu irmão Mas eu quero Pode mandar pra mim Eu no quinto ano Indo dar recado Era aquilo, né É muito engraçado Quando a gente tá num Num período acima Do que a outra pessoa Você já chega assim Falando e tal Agora se você tá Num período abaixo Tem que falar num período acima Nossa, é uma vergonha Não sei se vocês são assim também Mas eu passava uma vergonha Que eu ficava Meu Deus, eu não quero Mas tinha que ir, né Fazer o quê? Parece até meu time Na época de escola Eu era o pior deles Jesus amado Tá tudo ótimo Próxima Nossa, agora é os vídeos Cacetada, gente O pior foi esse do Tay Nossa, mas eu senti a dor por ele Porque eu acho que ele socou o nariz Com os dentes Com tudo Mordeu a língua Perdeu o pedaço da bochecha Que olha esse tombo A gente sente até A gente sente até a cabeça Fazendo assim no chão Que merda foi essa? A gente sente outra Ele pegou a flor que o Jim deu E jogou pro... Jogou fora Luiz, eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco O que que aconteceu? Isso aqui é montagem, né? Porque... É... É montagem... Gente, ele foi a Ana Maria Braga Jim, pois é, dona Ana Eu que tenho que cozinhar pra eles Pra aqueles mortos de fome Ana Maria Braga É mesmo de Ildin? É, mole... A conversa mais aleatória Que você podia assistir Oh, vaca Oi? Oh, vaca Vaca, papacigo Oh, vaca Fala minha Nossa Senhora Oh, vaca Oh, meu Deus Eu tô... Gente, a vaca quase deu uma chifrada na cara do homem Agora Vai Vai, tem Vai brincar com a vaca Gente, olha o chifre dessa vaca Uma chifrada dessa É um furo de um lado do outro Cristo amado Ui, dá até um nervosinho De ficar olhando pra cara dela Mesmo sabendo que ela não vai sair de dentro da tela Oh, meu Deus Eu tô... Eu falo isso Eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco Matou, gente Você pode ter certeza Que esse soco que ele tava dando Matou Eu sou no final de Butter Comendo uma gar... Comendo uma garfada de manteiga Olha Muito gostoso Uma delícia Soltou pouco mais aí Gente, que coisa mais aleatória foi essa Tá Tá Mas já ouviu Já ouviu uma Eon Guild E volta Eita, lá vem Segura os ouvidinhos, hein Eita, lá vem Eu só espero que eles léxas O que eu fico que você Porque eu realmente estique Tirei de ouvir O que eu me disse Eita, lá vem Vc Eita, lá vem 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 Eita... Eita, lá vem Eita, lá vem Eita, lá vem Gente, tava revoltada, olha quebrou até as unhas de tão revoltada que ela tava. Ai, essa musiquinha de acordar. Agora, se fosse o take, essa... Se fosse o take, eu esqueci que tá saindo o som mais alto que a minha voz. Se fosse o take, com a musiquinha assim de lado, gente, eu ia acordar com a maravilha. Mas essa música pura, pelo amor de Deus, eu vou vontade de pegar o celular e tacar na parede e sair gritando. Gente, mas foi isso. O vídeo de hoje, vocês viram como é que é só a palhaçada com os videozinhos do universo K-Pop. Então, o que você tá esperando pra se inscrever? Eu tô falando, se inscreve aí. Que eu vou tá de olho pra ver se o canal dela vai tá crescendo, hein. Mas, gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando que depois de amanhã tem mais videozinhos aqui pra gente assistir juntinhos. Então, conto com vocês todos depois de amanhã também. Amo vocês e até a próxima. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho